Se você é homem, tá com aquela dificuldade de acordar, já acorda fadigado, cansado, já procurou fazer de tudo e não acha a resposta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você já fez um exame chamado testosterona pra avaliar quanto que está no seu sangue? É isso que nós vamos comentar. Pra quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio, óbvio, com ética profissional e com assertividade. Então se você não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva imediatamente porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Então é isso, meu amigo. Nós vamos discutir a respeito da relação da testosterona com a falta de energia porque isso pode fazer muito sentido pra você. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Existe um hormônio que nós, como homens, nós produzimos chamado testosterona. Que a gente produz lá nos nossos testículos. E essa testosterona, ela tem um papel importantíssimo num monte de funções no nosso corpo. Quais as principais? Ela mantém a nossa massa muscular. E quando eu falo massa muscular, eu não estou falando necessariamente daquele indivíduo que está buscando pra um fim estético, pra tirar a onda na praia, não é isso. Massa muscular, entenda que isso está ligado à saúde, à sustentabilidade, à autonomia. Se eu não tiver massa muscular, força muscular, eu não consigo levantar dessa cadeira aqui pra pegar um livro, aqui na minha estante. Não consigo. Então massa muscular, ela tem esse papel importantíssimo pra nós, principalmente pro idoso. Quando eu falo testosterona, ela tem uma função importantíssima na sua saúde sexual. Libido, ereção, manutenção da ereção, manutenção do processo ejaculatório. Então isso tudo faz sentido pra função reprodutiva. Quando eu falo testosterona, ela tem uma função cardíaca. Por isso que em níveis adequados, ela faz com que o coração e os vasos sanguíneos trabalhem de forma correta. O grande problema é a falta e o excesso. Por isso que eu tenho um vídeo aqui pra você, onde eu te falo dos riscos de uma testosterona baixa para o coração. Não deixa de assistir não, que vai contribuir muito pro seu conhecimento. Testosterona tem uma função aqui no humor. Ela estabiliza o humor. Se ela tá muito alta, ela deixa o indivíduo mais irritado, mais nervoso. Se essa testosterona tá muito baixa, aquele indivíduo ele fica com uma sintomatologia como se fosse uma depressão. E assim por diante. Mas a testosterona, ela tem uma função que pouca gente te conta. Que é a manutenção do processo de produção de energia. A testosterona, ela tem uma atuação numa organela chamada mitocôndria. E ela participa da produção de energia. Eu não quero que você decore esses termos técnicos. Só que, como ela faz parte desse processo de produção de energia, se o indivíduo, por algum motivo, ele está com a sua testosterona baixa, e se você também quer entender mais sobre testosterona baixa, quais são os sintomas, o que eu espero, como eu vou ser tratado numa situação de testosterona baixa, também vou deixar um vídeo pra você assistir. Não deixa de complementar no seu conhecimento. Então, esse indivíduo, quando ele se encontra, por diversos motivos, com a sua testosterona baixa, vai acontecer com que ele fique com esse processo de produção de energia prejudicado. É por isso que ele fica muito cansado, fadigado, aquele indivíduo que custa acordar. Não é uma fadiga de quem trabalhou o dia inteiro, capinou um lote, não. É uma fadiga, principalmente, do ponto de vista mental. Ele já acorda cansado. E pode ser a sua situação. Entretanto, eu quero que você tome muito cuidado com tudo isso que eu tô te falando. Por quê? Cansaço, fadiga, indisposição, podem ser mil coisas. Deficiências de vitaminas, anemia, problemas de tireoideanos, alimentação inadequada, pode ser tudo isso. Só que uma das coisas que temos, sim, que pesquisar no homem são seus níveis de testosterona. Então, vale a pena você dosar o seu nível de testosterona, que ele é feito a partir de dois exames. Um exame chamado testosterona total, que é uma somatória entre a sua testosterona livre, a testosterona ligada a uma globulina chamada SHBG, e a testosterona ligada a uma outra proteína chamada albumina. E tem um outro exame, que é a própria testosterona livre. O quanto que ela tá biodisponível, o quanto que ela pode ser utilizada. Então, você vai dosar esses dois exames, tá? Então, você vai ver quanto que está. E se você quer que eu faça um vídeo te contando quais são os níveis ideais, como que a gente remaneja tudo isso, né? O que que eu posso esperar do exame de testosterona? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu teria o maior prazer em criar mais conteúdo pra você pra contribuir mais ainda com o seu conhecimento e te ajudar da melhor forma. Então, o recado é esse. Tá muito cansado? Tá muito indisposto? Claro, procura um profissional pra poder te auxiliar. Mas dentre várias coisas, vale a pena, não vai custar nada, vale a pena você dosar esse exame de testosterona, porque pode ser que você tenha uma deficiência. E uma vez que você tem um diagnóstico de deficiência de testosterona, você precisa ser tratado, induzindo a própria produção ou fazendo uma reposição de testosterona. mas isso é um assunto pra um outro vídeo, pra eu poder te explicar de uma forma mais detalhada. De qualquer forma, deixa a sua dúvida aqui pra mim, tá? Eu terei o maior prazer em ler, em criar mais conteúdo pra você. E pra você que não me segue em todas as minhas redes sociais, você tá perdendo uma grande oportunidade. Porque todo dia, através das minhas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia muscular, emagrecimento, saúde sexual, performance esportiva, uso de hormônio, tratamentos capilares, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa e muito. E pra você que é médico, que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de hormônio, de tratamento hormonal, de tratamento do paciente que usa hormônio, isso tudo com ética profissional, com assertividade, promovendo mais qualidade de vida para o paciente que te procura, eu tenho aqui meus cursos. Conheça as minhas metodologias, onde eu posso te ensinar, posso realmente contribuir para a sua carreira profissional. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. Fica com Deus e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau. 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 Tchau.